Aquele jogo, aquele jogo do um pra um com o Ceará. Ali foi fogo, ali foi... O que aconteceu ali com o Maluqueira? Ali eu não, ali a verdade mesmo, ali eu deixei de descansar, a verdade foi essa. Já foi cansado? Foi, fui, fui, cansado de verdade, ali eu joguei no sábado, as quartas de final na torre a gente ganhou, até ele jogou também. Não, mentira minha, não, ele viajou, ele viajou, foi nesse dia, ele viajou pra Minas Gerais. Ele tava em Minas Gerais nesse dia, aí a gente jogou as quartas de final e passou na torre. Aí eu me deixei me levar, né? Na verdade, me deixei me levar porque eu pensava que o meu pulmão ia ser o mesmo, né? Aí bebi do sábado pro domingo e bebi o domingo todinho, aí vim parar de beber no domingo de noite. Aí também quando eu fui jogar com ele, tipo, dormi no domingo pra segunda, dormi a segunda-feira todinha. Quando eu fui na segunda de noite eu não tava 100%, a verdade foi essa. Tava ainda, mas é, como falou, né? Não vou tirar o mérito dele, então. Foi quanto o jogo? Foi 6x2. Foi 6x2. Aí depois eu me machuquei, dei um carrinho que eu me machuquei. Também o juiz não deu nada, que ele pensou que não tinha sido nada. Depois a gravidade nos vídeos, na foto, que deu pra ver que ele tinha pegado mesmo no meu tornozeiro, que chega, virou. E aí era a nossa expulsão, né? Como se fala que já aconteceu com o Cacá e Cacá tá ganhando o jogo e deu um carrinho no cara. E ali no momento não teve nada. Depois quando eu ia lá olhar o vídeo, viu a gravidade do carrinho de Cacá, foi lá e expulsou o Cacá. Cacá foi perder o jogo. Então aí, mas comigo não teve isso, porque ali... Então na verdade quem ganha o jogo era tu, né? Mas como era ali, era Ceará, Ceará tava já junto ali de tudo ali, aí tava saindo de tudo pra ele ganhar. A verdade era essa. E eu vacilei e ainda fui, não me guardei. Tá entendendo aí? Foi aí que tudo tava dando errado, tudo pra dar errado. Na verdade era isso. Não me guardei, não dormi, nos dias que vinha de dormir certo. E já fui bem dizer, eu fui bêbado, na verdade. Bem dizer, bêbado, né? Ceará, Ceará teve aqui. Ele falou que se tivesse um jogo desse por semana com o Tigre, ele se aposentava. É, era... Ia só jogar, bô. Porque, né? Como eu tô falando, e ele sabe disso, né? Que ele viu os dias que eu passei bebendo. Ele viu. Agora... Mas dá pra tu jogar contra o Ceará? Mas que vai dar ainda. Que eu vou querer, né? Lógico, né? Que a gente tem a rivalidade... Tem que ter a revanche. É, sem perder a amizade, sem nada, mas vai ter a revanche, né? É, mas é melhor de três. Como todo mundo fala, não tem três, ele ganhou uma. Aí eu vou pra treinar aí em janeiro, se Deus quiser, treinar e tentar desafiar ele, né? Pra gente, tipo, tentar fazer uma brincadeira. Como ele falou, jogo de amigo, como foi o primeiro. Entendi. E Mané? Mané, né? Dá pra jogar contigo? Um pra um? Rapaz, aí eu vou ter que treinar muito, viu? Não vou mentir, Mané? Mané já é do jogo. Mané já é... Mané já é cria das antigas, já. Do tempo de Daniel, do tempo de... Tempo de Vitinho, dos caras aí. Que os caras jogavam na Ilha do Retiro ainda. Dava ponto e tudo. Dava gol e tudo. Aí, Mané, é um tipo do cara... É... É, já é o jogador de um pra um, né? Assim, tem os caras que... Pensa que é o jogo aqui, é jogador de um pra um, né? Tem os caras que já é o jogador. Que os caras já estão vivendo disso. Treinando todo dia pra isso. Se guardando. Os caras não bebem, os caras não perdem noite de sono. Pra o cara ser um jogador de um pra um, o cara tem que ser isso aí. Não adianta tá querendo... Ser jogador de um pra um, é. Aí chega no final... Treinou a semana todinha. Mas chegou o final da semana, cachaça tem umas horas. Rapaz, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, querer se recuperar. Já os caras que estão nessa vida, não. Os caras não tá bebendo mais, não. Ou é uma vez perdida quando bebe. Entendi. Isso aí faz toda a diferença, né, velho? É, muito, oxe. A bebida acaba muito com o jogador, pô. Não tem como, não.